Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando da novela da cor do pecado, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, ative o sininho, assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela, e não esquece do like, gente, ele é muito importante, vamos ao vídeo? Germana Afonso e Bárbara chegam no hotel, eles batem na porta do quarto, mas ninguém abre a porta nisso, Germana tenta abrir a porta, a porta não está trancada, eles entram no quarto e o Caíque não está lá, mas o quarto está todo revirado e a Bárbara diz, cadê o teu Caíque, Germaninha? Hã? Afonso, Germana, ficam olhando por tudo nisso, Germana encontra uma agenda ali em cima e diz, ó, aqui está a agenda dele, viu, doutor Afonso? E Afonso diz, isso não prova nada, Germana, você deve desculpas à Bárbara, deve desculpas sim, por mais esse mal-entendido de Germana, diz, foi ela, doutor Afonso, ela que tirou ele daqui de alguma maneira, ela deu um jeito de sumir com ele daqui, e é um fato, olha aqui, essa agenda é dele, e Afonso diz, chega Germana, e Bárbara diz, o que você está querendo, hein, sua louca? Quer dizer que eu sequencei o homem? Nossa, agora eu tenho o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo? E Germana diz, alguma coisa aconteceu com ele, ele esteve aqui e foi tirado daqui na marra, olha só, tudo caído, tudo quebrado, e Afonso diz, chega Germana, chega de delírios, chega Germana, eu não aguento mais viver situações constrangedoras, é a quarta, quinta, décima, milésima vez que eu vivo situações constrangedoras nos últimos meses, e Bárbara diz, será que o senhor não vê que isso tudo é um complô contra mim? Germana, Felipe, Preta, são todos aliados, eu sou uma vítima da ambição dessa gente sonsa, dissimulada, eles querem afastar a mim e o Otávio da sua vida, porque nós somos um empecilho aos planos deles, isso sim, e Afonso diz, Bárbara, eu te devo desculpas, e Bárbara diz, não, não desculpo não, o senhor não acreditou em mim, acreditou nela, agora pronto, eu não desculpo não, será que o senhor não vê? O senhor não confia mais em mim, não acredita mais na minha palavra, e eu não merecia isso, o senhor está entendendo bem? Eu não merecia. Bárbara se faz de ala, ofendida, começa a chorar, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um táxi agora, vou na casa do senhor e vou tirar o meu filho de lá, porque eu estou muito magoada com o senhor, e a Bárbara sai e o Afonso sai atrás da Bárbara pedindo desculpas, e a Germana fica preocupada com o Kaique, porque ela sabe que alguma coisa deve ter acontecido com ele, enquanto isso, os capangas do Tony estão arrastando o Kaique ali, e eles jogam o Kaique dentro do carro. Enquanto isso, na pousada, Mô está lá deitado, o Paco está muito preocupado, e a Mô diz que está bem, e o Paco diz que eles precisam procurar um médico, procurar outros especialistas, eles precisam procurar ajuda, e a Mô diz que não, que ela já sabe o que eles vão falar para ela, que ela já fez a escolha dela, que é viver ao máximo o pouco tempo que ela tem de vida, e o Paco diz que eles viajaram foi um erro, que eles tinham que ter procurado mais médicos, sim, e tentado um tratamento, sim, e a Mô diz que ela já fez a escolha dela, que ela quer aproveitar a vida dela ao máximo, e não quer ficar trancada em um quarto de hospital, nisso, o Paco diz que ela precisa tentar, e a Mô insiste que ela já fez a escolha dela, e nisso, a Mô diz porque você quer tanto que eu me trate, hein, Paco? E o Paco fica olhando para a Mô, muito preocupado, enquanto isso, Bárbara chega na casa do Afonso, fazendo ceninha, e gritando Otávio, meu filho, cadê você? E isso, Otávio e Raiz chegam ali na sala, a Bárbara pega Otávio forte, e Afonso e a Germana chegam, e o Afonso diz, Bárbara, isso foi um mal entendido, e a Bárbara diz que mal entendido o quê? Ah, doutor Afonso, o senhor me ofendeu, achou que eu fosse uma golpista, uma mulher sem escrúpulos, sem caráter, como pode ter passado pela sua cabeça, nem que seja por um segundo, que o Otávio não fosse? E Afonso diz, Bárbara, desta vez, você está se excedendo, e a Bárbara diz, sim, estou, cheguei no meu limite, eu não aguento mais, não posso mais tolerar isso, vai demorar um bom tempo para passar essa mágoa, esse ressentimento que eu estou sentindo do senhor, e Afonso diz, Bárbara, você tem que entender, e a Bárbara diz, doutor Afonso, eu sempre considerei o senhor como pai para mim, mas infelizmente, o senhor nunca me tratou como uma filha, nem chegou perto disso, e Afonso diz, tá bom, o que é que eu tenho que fazer para acabar essa sua mágoa, esse seu aborrecimento, e a Bárbara diz, o senhor demite essa mulher, ou eu e o Otávio nunca mais voltaremos a essa casa, e a Bárbara puxa o Otávio e vai embora, e a Germana diz, então, doutor Afonso, como nós combinamos, coloca o meu emprego à sua disposição, e Afonso, chega de besteira, Germana, você sabe que nessa casa você não é minha empregada, você é minha família, Germana, e Germana diz, então, nesse caso, você tem que reconhecer, Afonso, chega, chega, chega desse assunto, não quero mais falar sobre isso, pronto, e Afonso sai, enquanto isso, Tony, está no apartamento da Olívia, a Olívia está muito assustada, diz, o que você vai fazer comigo, hein, e o Tony diz, o que você acha que eu deveria fazer com você, hein, e a Olívia diz, por favor, não faz nada com o Kaique, por favor, eu convenço ele a ir embora daqui, nós vamos trabalhar fora, não voltamos nunca mais, e o Tony diz, o Kaique já pisou muito na bola comigo, e você também, é, mas o engraçado é que você não tem nada a ver com isso, por que você foi se meter nessa história, hein, garota, hã, e a Olívia diz, o que você vai fazer com o Kaique? E o Tony diz, eu não sei, ainda não sei, estou em dúvida, mas sabe, eu vou te dar um conselho de alguém que está te dando uma segunda chance de vida, esquece o Kaique, é, esquece o nome, o rosto, apaga ele da tua memória, se não, você poderá ter o mesmo destino que ele, pense nisso, meu bem, tá bom, Tony dá um beijinho na Olívia e vai embora, e a Olívia fica lá com uma cara de nojo e completamente apavorada, com medo do que o Tony pode ter feito com o Kaique, enquanto isso, o Tony liga para o Silva, e eles estão em terreno baldio, e é assim que o Silva desliga o telefone, Silva, tira o Kaique de dentro do carro, desamarra as mãos do Kaique e diz, o chefe mandou te liberar, cara, agora vai, segue o teu rumo, tá entendendo, aproveita e vê se não apronta mais, hein, rapaz, vai, vai, anda, anda, e o Kaique sai andando devagarzinho, assustado, enquanto o Silva tira a arma do bolso e aponta para as costas do Kaique, e o Kaique, ele anda devagarzinho, ele para, olha para trás e vê o Silva apontando a arma para ele, de repente ele grita, Otávio, e nisso o Silva atira nas costas do Kaique enquanto isso, na casa do Afonso, a Preta chega lá, e o Raí ao ver a Preta corre a braça a Preta diz, que bom que você chegou, mãe, que bom, e se o Germano aparece na sala super pálida com a cara assustada, e a Preta diz, o que está acontecendo, Germano nunca te vi assim pálida o que está acontecendo nessa casa, e a Germana diz a Preta, eu preciso conversar com você dizer o que está acontecendo, vamos até a cozinha, Raí pede para ele junto, e a Germana diz, me desculpe Raí, mas é um assunto que você não deve se envolver enquanto isso, na casa da Olívia, coitada, ela está tentando ligar para o celular do Kaique mas não consegue, e ela deita no chão desesperada, chorando muito, e na casa do Afonso, Preta e a Germana estão conversando, e a Preta diz, eu estou com medo que eles tenham matado o Kaique e a Germana diz, pelo amor de Deus, não quero nem pensar num horror desses, Preta, não vai ver, ele mudou de ideia, ficou com medo, né, de enfrentar o doutor Afonso e resolveu ficar assim, do jeito que estava, e a Preta diz, não, não acredito nisso, não lembra aquela vez que eu fui atrás dele, que eu disse que eu tinha certeza que ele queria se livrar da Bárbara ele só não tinha conseguido arrumar a coragem para fazer isso e a Germana diz, eu me expus inutilmente, Preta a Bárbara conseguiu mais uma vez, Preta, ela conseguiu ô criatura sórdida, minha Preta diz, aquilo lá, tem uma inteligência lá que eu vou te falar e não é de gente aquilo, ô mulherzinha ruim a Germana diz, a verdade vai aparecer, mas eu fiz papel de boba o doutor Afonso ficou irritado comigo, que eu sei, desconfiado mas ele sabe que eu não iria levá-lo até lá só porque eu não gosto da Bárbara mas ele ficou desconfiado sim isso eu sei, Preta, nós vamos derrotar a Bárbara de qualquer maneira a Preta vai ali na sala conversar com Afonso e diz, doutor Afonso, eu sei que eu não deveria estar me metendo num assunto que não é da minha conta, mas as maldades da Bárbara mexeram muito na minha vida sabe esse rapaz, esse Kaique ele era amante da Bárbara? sim o Otávio deve ser filho dele? sim eu sei disso porque quando eu cheguei ao Rio e Afonso Despreta, por favor você acabou de se casar está construindo uma vida nova eu sugiro que você cuide do seu lar, do seu marido, da sua casa em relação a mim deixe que eu cuido dos meus próprios problemas enquanto isso, na casa da Edilás a Frazão vai visitar a Edilás e leva um presentinho para ela vai embora, o Otávio, Dionísio e Abelardo ficam com muitos ciúmes por verem que a Edilás está encantada pelo comandante Frazão e na clínica o Sal consegue entrar lá pulando o muro e falar com a Kika e convida a Kika para fugir e a Kika diz que não dá, que será pior nisso, o Sal beija a Kika e vai embora enquanto isso, na casa da mãe da Kika ela está lá completamente surtada o Brad chega e ela pede que o Brad consiga acalmantes para ela enquanto isso, Ulisses, Verinha e Edu estão lá pensando onde eles poderiam encontrar o ouro porque a Becky roubou todo o ouro deles e eles estão pensando onde a Becky deve estar nisso, a Becky chega lá e diz que esse tal cara que ajudou ela a roubar o ouro roubou o ouro dela e fugiu e ela diz estar arrependida pelo que fez e nisso, Verinha pergunta se ela pelo menos tem uma pista para onde este homem pode estar já na praia, Thor e o Dionísio encontram o comandante Frazão e o ignoram e o chamam de Sedutor Canalha enquanto isso, na casa da Edilás Edilás está lá pensando no comandante Frazão e conversando com a Tina já enquanto isso, Becky, Verinha e Edu vão até onde esse tal de Vinícius que ajudou a Becky roubar o ouro trabalhava e eles conseguem o endereço da casa do pai deste rapaz e já na casa da Edilás à noite Thor, Dionísio e Abelardo dizem que querem dormir no quarto com a Edilás Edilás diz que não que a Tina e Abelardo irão dormir junto e Thor e Dionísio juntos nisso, ela vai para o quarto e o comandante Frazão entra escondidinho os dois ficam lá conversando enquanto isso, Thor, Dionísio e Abelardo estão super nervosos e escutam um barulhinho no quarto da Edilás e resolvem ir até lá para ver o que está acontecendo e flagram o comandante Frazão e Edilás juntinhos no quarto Thor, Dionísio e Abelardo vão para bater no comandante Frazão e ele foge pela janela e eles ficam muito chateados com a Edilás e dizem que não irão perdoá-las e que não continuarão morando lá e todos vão embora e a Edilás pede para a Tina ficar lá com ela e a Tina diz que precisa ir atrás dos pais do filho dela nisso, Thor, Dionísio e o Tina e Abelardo saem da casa da Edilásia e ficam ali sentados na beira da praia a noite toda e no outro dia de manhã eles resolvem voltar para a casa da Edilásia porque a Tina está com muita fome mas como eles levaram o quadro do Napoleão junto eles não levam o quadro de volta para casa e a Edilásia diz que ela vai encontrar onde eles esconderam o quadro do Napoleão e na casa do pai Elinho Tancinha se dá por conta que a Mariazinha incorporou no pai Elinho novamente enquanto Bec, Velinha e Edu e Ulisses vão atrás desse homem que ajudou a Bec a roubar o ouro na casa da Bárbara o Tony chega e a Bárbara diz o que você fez com o Kaique e o Tony diz eu resolvi o teu problema coração problema resolvido e a Bárbara diz não, não, não pode ser não, você não fez isso com o Kaique não, não é fala para mim fala para mim que o Kaique está vivo fala para mim que você não fez nada com o Kaique fala, fala e a Bárbara começa a bater no Tony e o Tony diz nessa altura meu amor você não precisa mais se preocupar em ele abrir o jogo para o Afonso mas não posso garantir que ele não tenha aberto o jogo para São Pedro nisso Bárbara começa a dar socos e tapas no Tony o Tony diz o coração abraça forte a Bárbara fica segurando ela e a Bárbara fica gritando chamando o Tony de monstro e o Tony diz de nada, de nada Bárbara, de nada e a Bárbara fica lá chorando desesperada e a Bárbara chorando muito diz você matou meu amor você matou o Kaique e o Tony diz ah, sentimentalismo não você nunca amou o Kaique de verdade você sabe disso ele foi apenas um apoio uma amuleta para você mas amar você não nunca amou ele coração você sabe disso não é meu amor você sabe disso e a Bárbara diz não você não sabe o que você está dizendo não, não, não você não sabe o que está dizendo porque o Kaique o Kaique ele sempre esteve ao meu lado ele sempre foi meu parceiro meu companheiro e tudo para mim e o Tony diz esse que você está descrevendo sou eu coração o Kaique nunca foi nada disso não bom eu sei que não é um momento apropriado para dizer isso coração mas ele te amava ah, ele te amava te amava de verdade e você mandou ele para a morte triste isso e a Bárbara diz não, eu não tenho nada a ver com isso foi você que matou ele foi você foi você e o Tony diz eu fui só o carrasco meu amor ao gosto foi você e a Bárbara volta a bater no Tony e gritar e chamar ele de canalha e o Tony diz chega coração encara os fatos você deixou o rapaz uma sinuca de bico Bárbara você não deu opção para ele ele queria contar a verdade você nunca pensou em ficar ao lado dele você nunca quis levar aquela vidinha classe média que ele queria tanto você não deu opção rapaz você matou o Kaique meu amor e a Bárbara diz você deixou meu filho órfão seu monstro e o Tony diz não fui eu não quem deixou teu filho em órfão foi você meu amor duas vezes a primeira vez naquele helicóptero que eu sei que foi você você não me engana atender do teu se ir na morte do papo que eu sei e a segunda vez foi quando você impediu o Kaique de se dizer pai do Otávio você deixou o teu filho órfão típico exemplo de uma mãe possessiva e a Bárbara pega o Tony começa a erguer ele puxar dá tapas e socos nele vai embora da minha casa vai embora da minha casa eu nunca mais quero ver a tua casa e a Bárbara joga o Tony fora do apartamento ela está com muita raiva chorando muito arrasada de repente Otávio chega ali na sala vê a Bárbara jogada no chão chorando pergunta o que aconteceu a Bárbara abraça forte o Otávio a Bárbara está chorando muito e diz meu filho meu filho querido me perdoa promete promete que você me perdoa promete não porque a mamãe a mamãe faz muitas coisas erradas a mamãe faz coisas erradas mas a mamãe te ama a mamãe te ama promete que você me perdoa promete promete Otávio coitadinho fica abraçadinho na Bárbara sem entender nada do que ela está falando enquanto isso Paco e Mo chegam no Rio vão consultar o médico e o médico diz que o único jeito de ele saber como está o tumor da Mo é fazendo um exame e neste exame eles poderão ver se o tumor regrediu ou não e nisso a Mo pergunta se caso o tumor não tenha regredido o que acontecerá isso o doutor explica que só com a cirurgia mesmo que é a única chance da Mo viver mais uns 50 anos com saúde e a Mo diz se ela pode ficar cega ou morrer na cirurgia e o doutor diz que sim mas é a única chance que ela tem e Mo e Paco chegam na casa da Mo e o Sal pergunta por que eles voltaram e o Paco diz que a Mo desmaiou e eles foram ver o médico dela e o Sal pergunta o que o médico diz e a Mo diz a Mo disse um monte de coisa só sei que resumindo terei que fazer mais uma ressonância magnética e se o tumor não tiver regredido eu terei que deixar eles abrir a minha cabeça poderei ficar cega e o Paco diz ou poderá se curar e ficar bem e o Sal diz você vai tentar e a Mo e a Mo diz a Sal você também vai ficar nessa igual o Apolo querendo que eu faça o exame que eu me cure isso dá um tempo vai e o Paco diz ela vai tentar sim agora eu preciso ir lá ver a minha mãe né a Mo diz que vai junto só que ela vai se arrumar e pede pro Paco esperar ela e a sua mo sai da sala e o Sal diz ou o Apolo teve uma moça aí te procurando uma negra linda e o Paco diz que ela queria e o Sal disse ela não falou nada não só falou que estava atrás de você e pareceu urgente o Paco desvaleu em Sal dá uma forcinha pra Mo não deixa ela desistir eu já volto enquanto isso na casa da Preta a Preta está muito preocupada com o Kaique diz a Felipe eu estou com mau pressentimento sobre o Kaique e o Felipe diz a Preta não fica assim o Kaique se envolveu muito nessa sujeira toda agora fica difícil pra ele mudar de posição vai ver ele ficou com medo e desistiu e a Preta diz não 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 é isso porque ele gosta do filho dele ele quer ficar com ele ele quer proteger ele ele é capaz de enfrentar tudo pelo Otávio meu Felipe despreta esquece essa gente vamos começar a nos concentrar na nossa vida tá e torce pra mim me dar bem nessa entrevista porque se der tudo certo semana que vem estarei de emprego novo e nisso o Felipe vai para procurar o emprego e a Preta fica lá muito preocupada com o Kaique já na casa da Bárbara a Bárbara está lá no colinho do Otávio querido chorando muito e o Otávio diz oh mãe o que aconteceu hein e a Bárbara diz Otávio mesmo que você saiba que eu fiz um monte de coisa de errada prometeu que você vai continuar gostando de mim e o Otávio diz mas o que você fez de errado hein mãe e a Bárbara diz meu filho se você por acaso ficar sabendo que eu fiz muita coisa errada mas muita coisa errada você jura que continua gostando de mim jura e o Otávio diz eu juro mãe mas ó agora para de chorar senão vou ficar triste tá e a Bárbara diz ó Otávio você merece ser uma mãe muito melhor que eu em verdade né e o Otávio sabe o que eu estava pensando agora que não foi o meu paizinho que falou comigo no telefone não foi outra pessoa assim foi só um trote mal um trote feio porque o meu pai gosta de mim de verdade eu estou com muitas saudades dele coitadinho do Otávio né gente a Bárbara diz mas o seu pai meu filhinho o seu pai ele foi fazer uma viagem uma viagem muito longa e a Bárbara fala chorando muito e a Bárbara diz o seu pai vai demorar muito tempo para voltar ele foi para muito longe daqui e a Bárbara abraça forte o Otávio enquanto isso dois homens estão lá naquele terreno babudiu limpando aquele terreno nisso eles encontram o corpo do Kaique né e nisso um dos homens diz melhor chamar a polícia e um deles diz não não peraí ele não morreu não ele ainda está vivo ele está vivo enquanto isso na casa da Preta a Preta está lá na sala a porta está aberta o Paco já chega entrando e diz com licença e disseram que você foi me procurar na casa da Moa que você queria comigo nisso o Raiz chega ali na sala e diz mãe nisso ele olha para o Paco ali e diz você você é o Paco você é o Paco o Raiz fica olhando assim e dizendo Paco você é aqui e o Paco fica parado assim olhando para o Raiz e esse foi o capítulo narrado do dia hein gente que bom o Kaique conseguiu se salvar está vivo e o Raiz primeira vez que vê o Paco a novela está boa demais não está o que você está achando e não esqueça se você gosta da novela assim como eu se inscreve agora no canal clica no botãozinho vermelho aqui embaixo ative o sininho e não esqueça do like porque assim você estará por dentro sempre de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí